Aquele cara parecia todo apaixonado, criou planos contigo, estava falando em viajar, estava vendo até namorar contigo, até casar, fazer viagens, conhecer a família, e de repente ele esfriou, parou de te dar atenção e sumiu. Muitos desses casos acontecem com mulheres e hoje eu estou aqui para te explicar uma das armadilhas que os homens montam para as mulheres na conquista e que vocês não sabem dessa dica. Eu sei disso porque eu sou um, era na verdade, um cara que realmente usava técnicas de conquista com as mulheres. Eu ensinava homens esse macete de como fazer a mulher gostar, como atrair mulheres e hoje eu virei a casaca e estou aqui só para alertar as mulheres com esse tipo de armadilhas que os homens conquistadores usam para você parar de ser enrolada. Então se você quer realmente aprender qual armadilha é essa, eu vou começar a te explicar agora. Mas antes disso, eu quero te convidar a conhecer mais o meu canal, se você não conhece ainda, se você chegou pela primeira vez. Se você já conhece, é só esperar alguns segundos que eu já vou começar a explicação. Mas se você não conhece, aqui tem vídeos de como fazer o homem impedir você em namoro, técnicas para saber se o homem está te enrolando, está te traindo ou não. Tem vídeos aqui de como ser a melhor na cama da vida do homem, como apimentar a relação, como deixar ele louco na cama. Tem de como reconquistar o ex, é só você olhar nas playlists aqui, mas é só apertar no inscrever-se ali, não se inscreva, que aí você faz parte da comunidade de mulheres que estão aprendendo mais a fazer o homem ficar na sua mão. E outra coisa, se você apertar no sininho, o YouTube te avisa sempre que sai um vídeo novo. Inclusive, se você dá like, eu prometo para você que trago mais conteúdo de qualidade aqui. O like, talvez você ache uma besteira, mas para mim que faço conteúdo faz uma tremenda diferença. porque o YouTube só recomenda vídeos e só faz o canal crescer à medida que ele vai ganhando like nos vídeos. O like serve para quê? Para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e muitos dos conteúdos que eu faço aqui são para maiores de 18 anos, então ele não dá relevância. Já tive até mesmo canais, vídeos excluídos, porque o YouTube restringe algum tipo de conteúdo. E quando você dá like, ele permite que esses conteúdos, como por exemplo, como ele louca esse homem na cama, seja postado e ainda continue aqui no canal. Tá bom? Só deixa o seu like. Então vamos lá. Uma das armadilhas que os homens mais usam é exatamente ele fazer uma promessa. Ele começa a criar situações futuras para deixar você na expectativa. Então ele cria planos futuros. Essa é uma armadilha que muitos conquistadores usam. Então você deve ficar atenta. Por quê? Porque os planos que ele cria contigo futuros, é só você ficar na expectativa e presa a ele. Entende? Você fica presa emocionalmente. Por quê? Lógico, se você está curtindo ficar com um cara e ele faz planos com você, você espera que esses planos sejam cumpridos. Pô, ele vai me levar para viajar, sabe? Ou ele vai me apresentar para os pais, ou ele está pensando em namorar comigo. Cara, essa já é velha. Se você cai nesse tipo de armadilha, é porque ainda você, ou é muito inocente, ou você gosta desse cara. E eu até entendo. Porém, o que você deve fazer nessa situação? Primeiro, o excesso de expectativa faz você ficar frustrada, com raiva ou decepcionada. E a decepção, se eu te traz tristeza, se eu te traz tristeza. E, no final das contas, o que muito acontece é que as mulheres aqui no meu canal vão lá no meu Instagram, arroba Diego Muda Vidas, me segue lá, tá? Se você quiser fazer uma pergunta para mim. E me relatam exatamente isso. Cara, estava tudo indo bem, Diego. E aí você acha que o problema é com você. Pô, ele estava criando planos para a gente e, de repente, do nada, ele sumiu. Ele esfriou comigo. Querida, a culpa não é sua. Foi uma armadilha que ele criou para deixar você presa emocionalmente a ele. Mas por que o homem faz isso? Para criar um harem de mulheres disponíveis para ele. Então, ele não esfriou com você. Ele só não está dando atenção para você agora, deixou você em banho-maria para dar atenção para outra. E aí, a próxima vítima dele, ele vai fazer a mesma coisa. Isso é uma estratégia bem usada para os cafajestes e conquistadores. Eu sei disso porque eu entendo e eu já usei essa técnica no passado. Então, eu criava uma expectativa, a pessoa ficava com aquela expectativa e acabava ficando mais apegada em mim. Saia comigo quando eu queria. Claro, estava gostando, ela planejava isso. Na mente dela, pô, e aí ele não me levou ainda. E aí sempre uma desculpa. Calma, vamos com calma. Pintou uns problemas aqui, mas vamos ir lá. Vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a primeira dica é não criar expectativa. Quando o homem falar para você. Por quê? Porque a primeira coisa que o homem, todo homem sabe disso, tá? Todo homem usa isso na vida dele. A primeira demonstração de paixão do homem, a primeira demonstração de estou gostando dela, é a atitude. O homem só demonstra amor quando ele faz realmente aquilo que ele fala. E normalmente o homem até, ele não fala, ele simplesmente te convida. Vamos viajar tal dia. Se o homem não coloca uma data específica para o que ele vai fazer contigo, isso é papo furado, isso é armadilha. Quando o homem pergunta para você, ou fala para você, ah, vou te apresentar a minha família. Quando? Vou te organizar. Sempre pergunto ao homem quando e que data. Porque se não tiver uma data, ele não está falando a verdade. Entendeu? O homem age por data. O homem, quando ele quer, ele gosta de uma mulher, ele fala, vamos viajar sábado? Por que ele fala isso? Por que o homem antecede a uma data específica? Porque o homem, quando gosta, ele quer ter certeza que você não está planejando algo com outro cara. Entende? O homem tem essa malícia quando ele está gostando da mulher. Eu vou fazer isso para marcar território e saber que ela realmente tem algo programado comigo. O homem, quando gosta de uma mulher, ele gosta de pontualidade. Ele gosta de saber que a mulher está comprometida com ele de verdade. Como é que ele faz isso? Colocando datas para objetivos específicos. Vamos sair tal dia. Você percebe que ele não fala... O homem nunca fala para você assim, vamos sair? Vamos. Ele não fala a data. Ele sempre fala, vamos sair sábado. Não é quando ele quer te pegar, quando ele quer transar com você. Quando ele está gostando de você, ele faz a mesma coisa. Vamos viajar tal dia? Tal dia eu quero que eu conheça a minha mãe. Entende? Então, se você quer saber se o homem realmente está falando a verdade, ele está criando datas. Lembre-se disso. Porque às vezes você é enrolada por um cara e não sabe que foi enrolada. E acha que o problema foi você. Ah, será que ele não gostou de mim? Será que é o meu bafo? Será que, de repente, eu falei algo para ele que ele não gostou? Não. É porque ele realmente está usando isso com você e com outras. Caso você seja o tipo de mulher que já está ficando com o homem há muito tempo e não sabe como fazer ele te assumir, já estou há quatro, cinco meses com o cara, Diego, o cara não me assumiu ainda. Aí, neste caso, eu te direcionaria para um tipo de estratégia diferente. Seria uma estratégia muito mais abrangente, com passo a passo. Eu tenho um método que ensina você a fazer o homem te pedir namoro rápido, tá? Uma estratégia para fazer o homem te pedir namoro e criar urgência nele em te pedir. Para você fazer o homem te pedir namoro rápido e aprender com esse método, do passo a passo, com técnicas para gerar esse efeito no homem, você precisa tomar uma ação. E essa ação é clicar no link que está ali na descrição do vídeo ou ali nos comentários. Eu vou deixar um link ali, especial, para você ter acesso, poder realmente entrar no meu treinamento VIP, que se chama Manual do Homem na Sua Mão. Esse treinamento vai te ajudar a fazer o homem te pedir namoro rápido, tá? E se você quiser fazer ele te assumir. Se você é o tipo de mulher que não quer fazer o homem te assumir, não clique ali. É só para as mulheres que querem aprender o método que faz o homem te pedir namoro rápido. Inclusive, muitas das minhas alunas estão usando as técnicas e eu quero mostrar para você agora, vai aparecer aqui na tela, o depoimento das alunas que utilizam as nossas técnicas e olha quem clicou no link, o que aconteceu na vida delas. Se você quiser ter o mesmo resultado, clica ali agora. Se você quiser ter o mesmo resultado, clica ali agora, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aqui na tela,